Tu queres jogar mini-basket, tens de aprender a driblar, 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 driblar. Tu queres jogar mini-basket, tens de aprender a lançar, 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 lançar. Este é um dos vários exercícios do mini-basket. Sampaio Araújo está há 7 anos na Federação Portuguesa de Basquetebol como coordenador desta área. E estas ações não se resumem apenas aos jogos. Os convívios servem também para, por exemplo, todos cantarem, apoiados pelo rato, que fez as delícias das crianças. E nos intervalos, espaço para um lanche, já que este evento contou com o apoio do programa ANIMA, da Câmara Municipal de Ponta Delgada. O mini-basket é um movimento que vai muito para além de uma simples iniciação à modalidade do basquetebol. Por isso é que eu lhe chamo mini-basket e não lhe chamo mini-basketbol. E nas idades deles, eles têm que fazer muitas coisas para além de jogar basquete. É evidente que o tema forte é o basquete, mas eles têm que experimentar muitas coisas. E estão numa idade em que eles precisam, fundamentalmente, é de brincar e aprender a jogar brincando, evidentemente. É a partir destes convívios que surge a apetência para a prática do basquetebol. Daí a proposta das associações espalhadas pelo país. Os números entusiasmam, mas estão ainda longe do que todos anseiam. É um trabalho que é amoroso, que é preciso muita paciência. Eu já estou na federação desde 2000 e se em número de praticantes o mini-basket cresceu e cresceu muito, não tanto como nós gostaríamos, mas pronto, isso tem a ver com outras condicionantes. Não é por acaso que Portugal está na cauda da Europa em termos de desporto federado. Por isso, são outras condicionantes que condicionam o surgimento do número. Como curiosidade, a primeira ação de formação dada por Sampaio Araújo foi em São Miguel, já lá vão 21 anos. Além desta ação, o coordenador nacional reuniu com os treinadores, diretores e formadores para reforçarem os conhecimentos.